É isso aí galera do canal, muito boa tarde a todos, parceiro Maninho, parceiro Arnold, estamos aqui comprando uma gasolina no posto, uma garrafia para nós botarmos uma gasolina, o Maninho já está aqui com a espingardinha 5.5 e vamos aqui comprar uma gasolina para a gente dar um passeio hoje no açude para Cajuz, jogar uns molinetes e ver se a gente captura algum amarelão, se a gente capturar aí a gente vai postar aqui no canal, valeu galera, estamos juntos e hoje o Senegrafista vai ser o Arnold, se inscreva no canal É, o Arnold que vai registrar tudo hoje Eita galera, acabamos de chegar aqui no açudão, estamos aqui na barraca do nosso parceiro Bela, o Arnold vai invadir aqui, viu Bela, na barraca, olha Acho que o rachê que invadindo a barraca do homem, é mano, aí logo na geladeira, olha Barraca do Bela, está organizadinha a barraca do Bela, que estava meio desorganizado esses dias, viu, o Bibi veio, olha Motorzão, motorzão, motorzão retorar a chão rajal, motorzão, aí os arpão do homem Eita galera, está por aí, viu, Maninho ali já testando a bicha, aí Maninho Cuida Maninho, cuida, 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 com as lãzinhas Regulando aqui Nem com os caramba, eu sei de carro que eu não posso sair, que eu estou com 10 dias de operador hoje Pois é, aí quando está para morrer, está achando ruim E aí, como é que está? Que bom? Beleza, né? Caramba, você é vergonha, bom de peixe E aí, como é que está? Parceiro Cezinho, meu parceiro aqui, ó Nos mergulhos, mas ele me abandonou, ele Arrumaram uma camazinha, né mano? Pensa comigo mais não, ele me abandonou, Arnaldino Você é vergonha Você é vergonha E aí, Toinha E aí, Cezinho Mas eu saí de carro agora mesmo, ficou doidinho Eu vou lá para pular para o Cezinho, aí no meio de caminho Um contra o Belo, tipo, Belo, me dê a chave da sua canoa Arrumar, cair nada aí, jogar molinete, só no molinete mesmo Valeu Arnald, estamos por aqui galera, na barraca do meu amigo Cezinho Estamos por aqui na barraca do meu amigo Cezinho Daqui a pouco vamos jogar o molinete, deixar o sol esfriar, né? Esse aí que consegue capturar aí o amarelão, valeu? Show Como Cezinho aí, nosso parceiro? Cafézinho Esse, vai de eu tomar um cafézinho? Vai, vamos cafézinho, Arnaldino E achar massa, não sei Pode esquecer de ir para cá, ué Só a lama Rapaz, parou agora, está assistindo o televisão ali O Cezinho está... Só mesmo de passar para cá e voltar Água suja Não, não parou, velho Eita galera, estamos aqui na barraca do nosso amigo Cezinho Manda aqui um cafezinho, ó Me dizer, né? Para mim está ótimo, agora estou me acostumando nessa água reacuível É ótimo É, esses barulhinhos estão matando, mas ontem foram deixar lá em casa quatro amarelão grandes Olha aí, ó É, mano Daqui para o nosso Tem dias que as mergulhas aí, aí já importa Tem dias que está com zero do que nem ontem hoje É isso aí galera, minha amiga Tonha está acendendo fogo já aqui, ó Acendendo fogo A gente comeu já uma galinhazinha É isso aí Cadê a galinha, meu amigo Boninho? Galinhazinha aqui acabou de ser abatida, né? Aí Vamos pelar a bichinha aí, para a gente comer já com farinha Fazer um pirão Fazer um pirão mais tarde e comer ela com farinha É isso aí galera, para quem gosta de galinha de casa, né? A gente manda um cafezinho, o fogo já está feito Vamos despenar ela rajar e fazer uma torrada, né? É isso aí galera Galera aí que acompanha o canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub Estamos aqui no açude Pacajus Né? Hoje, domingo Hoje é quanto do meio dia? Trinta, né? Hoje é trinta? Hoje é primeiro Hoje é primeiro Ah, hoje é primeiro, é Primeiro de outubro Domingo São exatamente As quatro e meia da tarde Vamos aqui pegar a canoa, vamos dar uma volta, vamos lá Um riacho que tem lá embaixo Vamos jogar os mulinetes lá Para ver se a gente consegue capturar alguma coisa aí Para mostrar aqui no canal, né? Hoje está eu, Maninho, Arnoldo Agradecer aqui o Bela, o Célio, né? Agradecer o Bela aqui por emprestar aqui o seu barco Agradecer também o nosso parceiro Célio E é isso aí galera O Maninho vai ser o piloto hoje, viu pessoal? O Maninho é o piloto Nós vamos o... Nós vamos agora navegar aqui Vamos lá para o final das águas Para ver se a gente consegue aí Ferrar algum tucunaré no mulinete, né? Para quem não é inscrito no canal aí Que se inscreva no canal O Zé Filho Carvalho Pesca Sub Ativa o sininho e deixa o seu like Valeu galera E aí Maninho, como é que está aí? Não sou Então cuida, cuida, cuida Já botou a gasolina? Botou ozão aqui do nosso parceiro Bela Que emprestou para a gente O Arnoldo já está por ali com a melhor de todos Aí é a melhor do mundo aí Essa bichinha aqui, ó Derrubou uma galinha nesse instante Como vocês viram aí Uma galinhazinha Quando nós voltar nós vamos comer o pirão E é isso aí, bora Maninho, cuida Dois mulinetes e as iscas, pessoal Ó Essa iscazinha aqui, ó Aqui são as minhas iscas As iscaszinhas aqui, umas peninhas, ó As iscaszinhas diferentes É isso aí galera A gente não pratica só a pesca sub Mas também de vez em quando A gente joga um mulinete, né? Pra lá Looo A CIDADE NOISE E aí, Zé? E aí, Anô? Estou por aqui, jogando aqui no minutinho, né? Não sei que consegue capturar algum... O parceiro Maninho aí também está jogando. Tem um tapivara lá na beira da água, viu, Zé? Esse capivara aqui, não sei se dá para ver. Muito tapivara, viu, caro? Estamos aqui, olha, pra ir. Pegar um açú, né? Eita, galera! Zé Feito Cavalho agora está na... Está comandando aí o barco aí, o bonitário com o braço do meio. Onde sube? Cuida, ó. Olha que vídeo mostrando aí no corte. Porra, tudo na praia, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha aqui, mano. De lado, moleque. De lado. De lado. De lado, tem que acabar. Vai de lado, mano. Vou pegar essa pedra aqui, hein? Ele está tendo, ó. Vou botar certo, ó. E aí, aqui é barra de mim, mano. E aí? É o que é nada, bicho, ó. Porque olha aqui, olha aqui. Olha, olha aqui, olha aqui. Olha como é. Olha aqui, olha aqui direto, ó. Olha aqui. Nada. O que é só o laminado. o o o o o o o o o É isso aí? Não, 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 não. Que boa, não é? Fique de novo, não, 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 não. Não, 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 não. É a água, mano, né? É isso aí, galera, até agora! Até agora, dando prazo, não deu peixe, mas capimara é isso que o mundo, viu? Até a pouco! Foi 180 mil, 180 mil. 4,90 mil de bloco! Eita, galera! 4,90 mil de bloco! Juntos de bola! O que tu comprou? O que tu comprou? O que tu comprou? Olha que boa, a água que deu pra dentro, tá no final. Aí banhinha, vim cá, eu não peixe não, se ele vai sair, vem cá, aí eu vim, eu vim, sabe? Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, mergulhei, 5 metros, 100 metros, eu saí a água aqui, eu exige a coisa, né, senhor? É um pouco isso, né? É um pouco isso, né? Muitos, você é um pouco? Tem um pouco esse projeto? Fia, que foi quatro, né? O que é isso? É um pouco? É um pouco isso, né? É um pouco isso, né? Vamos lá, vamos lá, vamos pra casa galera, não deu nada, não deu nada, 20 pescaria Zé? 20 pescaria, só resenha. Eita galera, estamos aqui na casa do Cizinho, esperando a galiazinha, galiazinha de casa, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a galinhazinha, a cabidela viu, perdeu Cristiano, perdeu uma galinhazinha viu, perdeu, aí o Zé não quer outra coisa não, só alegria e preocupação Zé. E o velheiro Vando, só fica matando discórdia, vai nessa casa de contenda amor Vando. Eita galera, a galinhazinha aqui já está no fogo. Aí galera ó, galinhazinha, Cizinho autorizou matar a galinha, a gente matou até aqui o resultado viu. Aí. Isso é bom demais, meu irmão. Agradecer ali minha amiga Toninha, já está escurecendo. Não pegaram nada, foi? Já está escurecendo, o Cizinho chegou ali agora. Pegamos nada Toninha, não pegamos nada Toninha. É isso aí, estamos aqui no sul de Pacajuz, aqui é a vila dos pescadores, que graças a Deus e a nossa amiga Toninha hoje tem energia ó. E ela é privilegiada, ela tem uma luz mesmo e feita a barraca dela viu. Ela é forte viu, ela ó. Ela é forte viu galera. É isso aí, o maninho está vindo ali ó. Guardar o motor do Bela. E a gente vai comer aqui uma galinhazinha né Arnotto. Depois vamos fazer, fazer que nem o outro, fazer carreira para casa. Eita galera, encerrando aqui a pescaria ó. Comendo uma galinhazinha com pirãozinho ó. A galinhazinha com pirãozinho, agradecer aí a galera aí. Vamos encerrando por aqui, porque agora nós vamos comer uma galinhazinha que foi morta mais cedo. Morta mais cedo. E agora olha, olha, olha. Valeu galera, arrocha maninho, arrocha Arnotto. Valeu Cizinho. Arrocha.